Nós estamos em mais uma inauguração da Rede Monte Carlo e dessa vez aqui na Estância Turística de Olímpia. E acontece naquele estilo bem gostoso do Monte Carlo. Muita fila porque tem muita promoção e muito presente para chegar na cidade. Gente, mais um Posto Monte Carlo que não para de crescer e sempre com esse trabalho bonito. Chega em Olímpia com tudo, marcando presença. Eu estou aqui ao lado do Eduardo, da Rede Posto Monte Carlo e do Sr. Flávio da Petrobras. Muito bem-vindo, veio aqui prestigiar mais uma inauguração. Sim, acho que fico muito feliz hoje de estar aqui. É a primeira inauguração que eu participo do Grupo Monte Carlo. Conheço o Grupo Monte Carlo já de muitos anos. Acho que esse é um projeto ousado. Acho que a Olímpia merece um projeto desse. Um projeto que vai trazer emprego para a cidade. Nós estamos falando desse complexo aqui entre Posto e os outros negócios. 90, 100 empregos. Isso é muito importante para o Brasil o que a gente quer. Então, assim, a gente acha que é um momento bom. Acho que o Brasil está dando uma volta para o teu 2020 mais forte. Então, acho que o Posto vai cair bem. Vai ser um posto bom, de bom volume. E que toda a população, não só de Olímpia, mas que venha a Olímpia, vai ter uma boa loja BR Mania para poder ser atendida e ser servida. Isso aqui vai virar ponte, né Eduardo? Com certeza. Tenho certeza que a cidade de Olímpia merece. A gente fica muito feliz de estar chegando aqui em Olímpia com o empreendimento realmente à altura da população e dos turistas que aqui frequentam. É uma cidade que vem crescendo muito, desenvolvimento público que vem frequentando. Então, a gente veio realmente trazendo um novo conceito inovador para a cidade de Olímpia, né? Que hoje é a terceira maior cidade com relação ao público de turistas do Brasil. Então, hoje o número de turistas é próximo de 3 milhões de turistas no Brasil. Então, nada mais que a gente trazer um empreendimento à altura para estar recebendo todo esse público aí. Eu tenho certeza que vão ficar muito contentes, muito felizes com o nosso conceito gourmet da Rede Monte Carlo, né? Falar isso, mas esse também tem o conceito gourmet, né? Não é só o posto. Você tem restaurante japonês, uma hamburgueria. Quer dizer, é um serviço completo, né? É, o conceito nosso da Rede realmente é gerar uma experiência positiva para os nossos clientes, né? Para o nosso público e criando realmente um diferencial para todos os nossos clientes, né? A Rede Pós-Ponte Carlo, ela vem sendo inovadora nesse conceito de malls, né? Nós buscamos alguns parceiros estratégicos escolhidos a dedo aqui para a Olímpia. O Melting Burger com um conceito maravilhoso, uma hamburgueria fantástica. Tenho certeza que a população vai adorar. Tocai, também grande parceiro da Rede, trazendo um conceito fantástico da capital, chefe da capital que veio do NACA. Então, tenho certeza que a turma vai adorar os sustis que aqui vão ter. E outros parceiros que já completam o nosso complexo, né? A loja BR Mania, sempre uma marca muito forte, né? Representando aí o segmento de lojas no Brasil. Uma loja que a gente vem aí com o conceito de beer cave, com vários rótulos de cerveja importada, uma padaria maravilhosa, vários doces, salgados. Enfim, tenho certeza que o público vai se deliciar aí com a experiência que a gente está trazendo aqui para a cidade. E esse posto é o número? Esse posto é o número 15º em operação da Rede. Nesse ano a Rede completa 20 operações. A gente tem um desafio grande, a turma está animada aí. O que representa Monte Carlo para a Petrobras? A Monte Carlo é um reveredor nosso, uma parceria já de muitos anos, né? A BR agora, privatizada, isso a gente está muito entusiasmado com esse projeto da BR privatizada. A gente tem muita coisa para fazer de uma BR mais forte, mais ágil. E nós vamos buscar sempre grandes reveredores para estarem junto com a gente. Então, nós estamos muito animados e estamos trabalhando muito para a gente entrar muito forte em 2020. Então, volte sempre. Eduardo, sucesso e prosperidade à Rede Monte Carlo. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Convido a todos que aqui não estão hoje e a gente vai estar aí com grandes promoções no final de semana. Melhor preço do combustível da região, grandes surpresas. Tenho certeza que a população toda vai se beneficiar muito dessa inauguração, a cidade. Enfim, a gente também ganha mais um filho aqui para a gente poder estar prestigiando todo mundo aqui. Muito obrigado. Prefeito Fernando Encunha, mais uma inauguração na sua gestão, mas quase 100 empregos criados aqui no Monte Carlo. Então, Malu, é uma notícia nova para a população de Olímpia. O grupo Monte Carlo vem abrir a sua primeira unidade aqui em Olímpia. Eles estão de parabéns, caprichosos, bem feitos, atendem bem os clientes, gera emprego para a Olímpia. Por isso, a gente tem o prazer e a satisfação de estar aqui na abertura e prestigiá-los, porque Olímpia, toda cidade precisa e Olímpia conquista mais uma vez um grande empreendimento para a cidade. E esse espaço lindíssimo, gourmet, ele é bacana tanto para os moradores de Olímpia quanto para os turistas também, para comprar alguma coisinha de última hora ou mesmo sentar, tomar uma cerveja, um japonês. É, eles escolheram a deda. Aqui é uma localização em frente ao Hot Beach, o Parque dos Dinossauros está do outro lado. Então, aqui vai ter a população e vai ter muito turista, com certeza. Eu acho que eles devem ter feito alguma pesquisa, escolheram bem e por isso, talvez, esse capricho, né? Uma série de opções aqui na área da gastronomia e eu acho que eles vão acertar. Música Música